Quando eu estou testemunhado, o Senhor falou, está confirmado, esta é a palavra. Os irmãos sabem que eu não prego a palavra testemunhado, mas meu coração ferve de alegria de contar alguma coisa. Eu sei que a irmã Nara está na comunhão. Então, dentro desta palavra, o Senhor falou para mim, conta, duas obras. A primeira obra do Manezinho e a segunda obra do Quirinho. Os irmãos prestem bem atenção na comunhão. E alguém vai dizer, mas eu já ouvi o Moisés contar isso daí cem vezes, mas cada vez é uma virtude. Ouvimos a palavra todos os dias, e se nós falassem, ah, eu já ouvi 23 de Salmo hoje. Então, quando eu fosse falar 23 de Salmo de novo, não quero mais ouvir, porque eu já ouvi não. Cada dia é uma virtude, cada dia é uma explanação. Salmo 40 vem hoje. Amanhã Deus fala conosco em outra palavra. Quarta, outra palavra. Não é, irmão? Reunião de jovens, outra palavra. Tem dia que Deus fala conosco por um hino cantado. Tem dia que o toque do instrumento, o irmão já para de tocar, não aguenta que a virtude de Deus está se tornando. O Senhor mexe as águas, movimenta todas as forças. Então, foi assim que aconteceu. O irmão Richeiro Lavando, foi um dos anciões mais antigos do Braz, região do Bom Retiro. Aos mais antigos na fé sabem do que estou falando. E tinha uma ordenação para ser feita lá no norte, no interior. E o irmão Richeiro Lavando foi, naquele tempo, não ia de carro bom, nem de avião. Ia de situação, às vezes, até de animal. Mas quando chegou lá para viajar, chegou na casa do irmão Manézinho, um homem muito pobre, muito simples e desempregado. Chegou perto dele e falou, irmão Manézinho, Deus mandou eu vir aqui porque o irmão será o diácono dessa igreja. E ele disse, não, irmão, não pode ser, porque eu sou muito pobre. E eu não tenho trabalho para trabalhar, não tenho emprego. O diácono tem que cuidar da irmã, nada, eu não tenho condição. Ele disse, irmão, Deus já confirmou, irmão. Nós vamos fazer a ordenação. E Deus vai te ensinar a sediar. E assim, ele fez a forma que foi. Tá bom, Deus vai me ensinar. Dobrou o joelho, fez a ordenação na frente da irmandade. Ele voltou embora. E falou para a esposa, esposa. Agora, eu não posso mais ficar desempregado. Porque a irmandade, a irmandade precisa que eu ajude. A irmandade não pode ficar com fome. Glória a Deus. Aleluia. E ela falou, então vai orar a Deus, ver o que Deus prepara. Ele orou ao Senhor, e naquela noite ele falou, Senhor, agora eu sou diácono. E aqui na nossa região tem muita carência. Senhor, me ensina a ser diácono. Glória a Deus. Bem-aventurado os humildes, né irmão? A humildade vai diante da honra. Quando falou aquelas palavras, ele dormiu e sonhou que o Senhor preparava para ele um serviço de vender tempero. A Liléia acordou e falou para a esposa, esposa, Deus me dê uma profissão agora. É mesmo? É. Vou vender tempero. Vou comprar os temperos fazendo um saquinho e vou sair dessa cidade para vender o tempero. E a partir de agora, Deus vai me ensinar a ser diácono. Pegou ali, juntou a mala, os temperos e foi embora. E quando desceu 50 quilômetros da sua distância, da sua cidade, glória a Deus, ele quando pisou o pé na rodoviária, ele trouxe um menino, um rapazinho, chegou para ele e falou, ô moço, ô moço, o que você está fazendo? Ele falou, estou vendendo o tempero. Ele disse, moço, deixa eu te ajudar a vender o tempero. Ele falou, não precisa não, menino, eu mesmo dou conta e vendo o tempero. Ele falou, não moço, por favor, deixa eu te ajudar a vender o tempero. Glória a Deus, aleluia. Deus falou no coração do manezinho, manezinho, eu não te falei que ia te ensinar a ser diácono, glória a Deus. Deixa o menino te ajudar a vender o tempero, que eu vou te ensinar a ser diácono. Tá bom, menino. Eu vou de um lado e ele do outro lado, com meia hora, em meio dia de serviço, entregou tudo, vendeu tudo o tempero. Ele chegou perto do menino e falou, menino, agora eu tenho que te pagar quanto que você quer ganhar pelo trabalho. Ele falou, ô moço, não precisa nada não. Se você me der um quilinho de arroz, um quilinho de feijão, já está pago, glória a Deus. Deus falou no coração do manezinho, manezinho, hoje eu te ensino a ser diácono. Vai no mercado, faz uma compra e leva na casa do menino. Ele pegou um carrinho e começou a colocar as coisas, tudo de terceira, de segunda, de terceira e nada de primeira. Deus falou, não, manezinho, assim não. Pega de primeira, é como se fosse para a tua casa e leva na casa do meu menino, que hoje eu te ensino a ser diácono. Glória a Deus. A igreja está na comunhão? Glória a Deus. Ele pegou tudo aquilo que Deus preparou e sobrou só o dinheiro dele embora para a casa de ônibus. Gastou tudo no mercado para levar para a casa do menino. E chegou na casa do menino, deixou a sacola aiada no chão e foi da minha volta para ir embora. Deus falou, não, ainda não. Entra para dentro da casa, guarda a compra que hoje eu te ensino a ser diácono. Entrou para dentro, a louça estava dessa altura. Bendito o Senhor, os meninos tudo no chão, sentado com a fraldinha suja de pano. E Deus falou no coração dele, meu servo, vai lavar a louça. termina de lavar a louça, faz a comida para minhas crianças. E hoje eu te ensino a ser diácono. Glória a glória. Ele foi lavando as louças, dando glória a Deus e fazendo a comida. Quando terminou de fazer a comida, lava a louça, pegou os menininhos e Deus falou, meu servo, dá um banho nas minhas crianças, põe uma roupinha nelas. Colocou as roupinhas naquelas crianças e quando ia sair, ele falou, não, ainda não tem muita coisa você fazer aqui ainda. Glória a Deus. Ele perguntou, menino, você tem pai? Você tem mãe? Tenho sim. Entra aqui. Levou no quarto, viu uma cama de solteiro, o pai todo astrofiado, deitado na cama. Glória a Deus. Olhou, bendito na outra cama, a mãe toda torta também. Esse daqui é meu pai, essa daqui é minha mãe. Bendito são paralíticos, dão minha crame cerebral. É eu que cuido do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãozinhos. Todo dia eu desço para a cidade para fazer um dinheirinho para trazer comida para eles comerem. Glória a Deus. Deus falou no coração do manezinho, sabe esse dinheiro que está no seu bolso de se portar de ônibus? porta-te a pé e dá o dinheiro para o menino terminar de pagar as contas da casa. E hoje eu te ensino o seu diácono. Glória ao Senhor. E ele foi, irmão, pegou o dinheirinho, deu na mão do menino, pegou a comida e começou a dar na boca das crianças. E foi dando comida na boca de um, na boca do outro, entrou dentro do quarto. E foi dando comida na boca do pai, na boca da mãe. E uma voz com dificuldade saía da boca do pai que dizia Só o Senhor é Deus. Salam a praia. Só o Senhor é Deus. E foi dando comida. Terminou. Falou, agora eu vou embora. Quando eu despedi, o menino falou, moço, deixa eu te fazer uma pergunta, moço. Pode perguntar. Você é crente? Ele olhou e falou, por graça e misericórdia de Deus. Ele disse, então é por isso que ontem eu fui na reunião de jovens e menor. E Deus falou na boca do meu cooperador de jovem que ia mandar um anjo na minha casa. Ia sofreram a minha necessidade. Ia sofreram a minha necessidade. Ia sofreram a minha necessidade. Deram um abraço e saudaram com a paz de Deus. Terminou ele indo embora. Andou cinco quilômetros de a pé. Porque não tinha mau dinheiro de ir embora, né, irmão? Já tinha feito tudo que Deus mandou. Andando de a pé pela rodovia. Um carro parou, uma caminhoneta, olhou pra ele e falou, de onde você vem? Você vem dessa cidade? Vem, andou cinco quilômetros. Pra onde você vai? Ele falou, tô indo pra Januária. Glória ao Senhor. Entre aqui, eu vou pra lá e te levo. Livrou os 45 de andar. Quando ele sentou entre o motorista e o passageiro, ele começou a lembrar. Quando ele desceu, bendito, naquele lugar do terminal de ônibus. E o menino falou, moço, deixa eu te ajudar. Não, não precisa, não. E a voz falou, deixa que hoje eu te ensino o ser diácono. Começou a lembrar que quando ele foi fazer a compra, bendito, o menino falou, não precisava nada, não. Que o limbo de arroz, o feijão já tava pago. E Deus falou, pega de primeira e leva na casa. Glória ao menino. Glória. E começou a lembrar que deu banho e os meninos lavou a louça. fez a comida e colocava a amboá na comida, na boca das crianças, na boca do pai, da mãe, uma voz que saía, só o Senhor é Deus. Começou a chorar. Quando o menino abraçou ele e falou que ele era o anjo que Deus mandou na caminhão de jovens. O que tava dirigindo a caminhoneta, olhou pra ele, falou, moço, você tava andando de acalma, eu não vi você chorar. Agora você tá andando de carro na caminhoneta e tá chorando. E for seu contá, você também vai chorar. Glória. É um caminho é longe, pode contar. Ele foi contando tudo isso que eu tô contando e essa virtude foi tomando aquele carro. A glória de Deus foi entrando e eles começaram a chorar também. O homem que não conhecia as coisas de Deus e nem sabe essas coisas de crente já tava dando glória e chorando também na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele falou, olha, manezinho, eu não sei nada dessas coisas de Deus, dessas coisas de crente, mas uma coisa eu te falo, da hora que você tá contando essas coisas, uma voz tá falando no meu coração, leva o meu servo, o manezinho, na porta da casa dele. Levou na porta da casa, deixou o manezinho e foi embora com a caminhoneta. O manezinho tava feliz que aprendeu ser diácono, aprendeu cuidar do pobre, glória ao Senhor. Mas lá na frente a caminhoneta parou, glória ao Senhor. Acendeu a luz de ré e veio apitando de ré. E o manezinho pra na porteira dando tchau, parou de frente com ele e disse, manezinho, eu não sei nada dessas coisas de Deus e nem essas coisas de crente. Bendito o Senhor, mas sou fazendeiro, acabei de vender minha fazenda com porteira fechada com porteira fechada tudo que tinha dentro e o dinheiro tá aqui no porta-lumas, mas da hora que você tá falando dessas coisas, uma voz tá falando comigo, tá todo o dinheiro com o manezinho. É que ele já tá na comunhão. tá fraco, tá fraco, dá glória a Deus. Amém? Amém. Pra catar, na mandaria, tem virtude, tem glória, tem língua, tem língua de anjo, tem língua da terra, tem língua inglesa, língua japonesa, tem língua africana, tem língua de profeta, tem língua na igreja, dá glória, o Senhor cuidou de Davi, e ali fora o seu povo e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, dá glória, dá palavras, dá palavras, deu um pacotão de dinheiro pra ele, não sabia nem fazer, nem pegar, mas grudou aquele pacotão e entrou pra dentro de casa, colocou aquele pacotão em cima da geladeira, glória ao nome do Senhor, entrou pra tomar um banho, a esposa pegou, curiosa, rápido, pegou aquele pacotão de dinheiro, pega o primeiro, pega o segundo, no terceiro, perdeu a conta, aleluia, bateu na porta do banheiro, manezinho, você vendeu tempero mais caro do que o preço, que nem combinou, manezinho, e disse, espera que eu estou saindo pra contar, saiu do banheiro, colocou a roupa e sentou, e na cadeira, junto à mesa, e falou pra ela, tudo que eu contei pra essa igreja, a glória do Deus que nós estamos sentindo, passou lá, enrolou a língua dela, e Deus batizou com a promessa do Espírito do Céu, Deus falou no coração do manezinho, está vendo como é bom subidiente, glória a Deus, eu usei de você, atendeu a necessidade do menino, eu cumpri a palavra, a te ensinei, ser diácono, glória a Deus, sofri aquela casa, te dei, da sua esposa, o selo da promessa, do Espírito Santo, e te damos, um pacotão de dinheiro, você abriu do seu próprio negócio, então glória a Deus, irmã, sai daqui com a chave, da tua benção, silva o Senhor, e as portas já estão abertas, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória, cabe uma obra ainda aqui, irmão, cabe uma obra, dois minutinhos, segura, um minutinho desta obra, quem está aqui, então glória a Deus, tem como se dar uma glória na prova, na tristeza, a irmã falou, eu estou com arroz e feijão e sem ovo, glória a Deus, prepara os ovos para ela, não, é assim, eu sou pobre, necessitado, mas quem cuida de mim, é o Senhor, é o Senhor que está cuidando da tua vida, é o Senhor que está cuidando da tua existência, nem vivo era para você estar mais, o Senhor te escondeu da morte, aleluia, até o inverno, tem que respeitar o som do teu glória, o macumbeiro tem que ver com a teu glória, é poderoso, o macumbeiro, oi, converte,